Comissão de Turismo e Desporto busca apoio para a prática desportiva de pessoas com deficiência. A deficiência visual não é impedimento para o para-atleta Ernesto se exercitar. Ele pratica salto em altura, é professor de educação física e o primeiro para-atleta brasileiro a realizar um curso para se tornar treinador de atletismo. O grande obstáculo de Ernesto, no entanto, é a falta de estrutura no estado para a prática desportiva das pessoas com deficiência. Ao lado do treinador Luiz Cláudio, Ernesto esteve na Assembleia Legislativa para falar sobre as necessidades da área no Espírito Santo. Temos resultados muito bons, resultados profissionais mesmo, porém a nossa estrutura é uma estrutura amadora, que infelizmente não está nos permitindo crescer ou aumentar essa equipe profissional para estar tendo melhores resultados. Essa estrutura, uma pista adequada de atletismo, uma academia, fisioterapeuta, esse todo auxílio profissional, psicológico, tudo. A presidente da comissão diz que o colegiado está aberto para auxiliar a causa dos para-atletas e destaca a importância do debate sobre o tema. Nós estamos há alguns anos das Paralimpíadas, que o Brasil está investindo e nós precisamos, enquanto capixabas, também investir, dar condições para que os nossos para-atletas cheguem em boas condições nas Paralimpíadas para fazer bonito para o Brasil e para o Espírito Santo. Nós aprovamos hoje, aqui na reunião da comissão, uma audiência pública para debater o tema, trazer os 15 atletas capixabas de alto rendimento, que têm condições de participar das Paralimpíadas, para que a gente possa discutir, ver as demandas e tentar ajudá-los no encaminhamento.